A toalha de banho com capuz para bebê é produzida em tecido 100% algodão. A felpa veludada é encorpada e dá um toque macio e confortável ao produto. Além disso, o acabamento em viés de tafetá garante delicadeza e suavidade ao produto, que está disponível nas cores sólidas marfim, rosa e azul. Visite o nosso site e conheça toda a linha de produtos. Dene, completa sua vida.